Vai galera, beleza mano? Dessa vez mano, toma aqui pra gente tá jogando mano, o famoso Mario Party Superstar meu mano E dessa vez bora tá jogando hein mano, todos os minigames que o jogo tem aqui meu mano A primeira minigame aqui que a gente tem que tá jogando mano, é o minigame salto mortal meu mano Não sei como é que funciona esse minigame, mas bora ver como é que faz pra gente tá jogando aqui mano Não entendi muito bem como é que funciona esse minigame mano, eu sou o Mario Bros, esse aqui que tá aqui no meio mano Mas não sei o que a gente tem que tá fazendo pra gente tá pulando Ah, a gente tem que rodar isso aqui meu mano Ah, a gente vai ter que meio que atrapalhar eles a caírem no buraco, será? Será que eles tem que cair no buraco ou será que eles não podem cair no buraco meu mano? Ah, agora que eu fui entender esse minigame ó Eita meu mano, consegui fazer dois caírem ali no buraco meu mano E é isso mano, quem acabou ganhando foi o Yoshi mano, agora que eu entendi mano Bora jogar novamente que eu gostei, bora jogar novamente mano Belezinha hein, bora lá, bora lá, bora lá Bora colocar o Luigi pra tá rodando isso aí meu mano, vamos nessa hein Dessa vida a gente vai tá pulando mano, a gente não pode cair no buraco Ele vai ter que fazer de tudo pra fazer a gente cair Mas a gente não pode cair meu mano, beleza Beleza, belezinha, belezinha Ah, até que é fácil Eita mano Caraca hein galera, não é fácil não meu mano Eu achei que era fácil, mas não é tão fácil assim não Eu tô jogando aqui galerinha, no modo mestre mano Por nossos minigames tá ficando mais difícil ainda meu mano Caraca hein, não é fácil assim não Ah velho, Yoshi vai ganhar de novo mano Também né, o bicho vive pulando né mano E a gente tem que esperar o tempo aqui acabar também galerinha Ainda falta 5 segundos pra esse minigame tá acabando Eita mano, quem ganhou foi o Luigi mano Porque ele conseguiu fazer todo mundo cair no buraco Bora jogar só mais uma vez que eu quero ver de novo Só mais uma vez, porque eu gostei desse minigame aqui Bora lá mano Vamos deixar o Luigi rodando aí e vamos nessa mano E eu sou o Mario Bros em todos os minigames Beleza galerinha, então bora lá mano Bom, já tá carregando aqui já Ó, já sou o Mario Bros esse de vermelho aí Bora lá mano Quer saber, acho que eu vou ficar na ponta mano Assim eu não vou cair mano Ó, 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 ó Tá, tudo bem tranquilinho até agora galerinha Vamos nessa mano Jogando aqui no modo mestre Ainda falta 23 segundos galerinha O Luigi quer fazer todo mundo cair meu mano Mas até que é fácil A gente ficar no mesmo lugar é fácil Nossa Eita mano Caraca galerinha, quase mano Achei que ia cair aqui agora Passou raspando mano Ah, até que é fácil tropa Não é tão assim do bem não mano Agora que depois que pega a manha Jogando no modo mestre mano O modo mestre é o mais difícil do minigame Isso aí, todo mundo ganhou galera Ah, Luigi perdeu aí Eita mano Muito fácil mano Muito fácil Bora tá jogando então o próximo minigame aí Vamos nessa galerinha Mano, já se inscreve no canal Já deixa aquele likezão Pra dar aquela fortalecida aí meu mano E bora pro próximo minigame Chegar aqui mano Mais um minigame aí E não sei como é que funciona Esse minigame aqui galerinha Bora ver como é que funciona Esse minigame aqui meu mano Chama pé com pé meu mano Belezinha Ah, a gente tem que Ah, entendi Vai pro lado, vai pro outro Vai pro lado, vai pro outro Ah, caraca Esse jeito é muito lento mano Eu sou o Mario Bros Junto com o Luigi mano A gente tem que chegar aqui em primeiro A gente só pode tipo Colocar pro lado e pro outro Pro lado e pro outro Pro lado e pro outro Até eles andarem meu mano Bora, 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 bora E eu acho que o Luigi Acho que o Yoshi vai ganhar mano Vai, 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 cara Ixi, mano Vai dar ruim, vai dar ruim Calma, 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 calma Calma, calma Ih, mano Ah, sacanagem mano Só porque eu fui pegar a manha Logo agora mano Não, bora mais uma vez Nesse minigame aqui mano Gostei, gostei Bora mais uma vez Nesse minigame aqui mano Achei top, achei top mano Bora lá, bora lá, bora lá Não, mas tá roubado também mano Podem deixar nos comentários aí galerinha Porque tá roubado também mano Bora de novo, bora de novo Bora de novo, bora de novo Eu só fui entender o minigame Na hora que começou aí mano Belezinha, bora lá, bora lá A gente tem que colocar A manete pra um lado e pro outro Pra um lado e pro outro Até aí mano Belezinha, belezinha Acho que agora nós ganha mano Agora eu e o Luigi Vamos ganhar mano Eu sou aqui o da esquerda Meu mano Vambora, vambora, vambora Da câmera aqui da esquerda Vai, 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 vai O problema se errar Os caras já passam mano Acho que isso aqui é nossa mano Sabia meu mano Bora, 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 bora Bora, bora Vamos ganhar, vamos ganhar, vamos ganhar Eita, meu barulho Ah, ganhamos Aê galerinha Ganhamos meu mano Sabia mano Que eles só foram ganhar Porque eu só fui entender o minigame Mano, na hora que começou Mas que já estavam lá na frente Que eu fui entender Mano, é isso mano Bora, tá jogando em um próximo minigame Mano, bora Galerinha, agora achei mano O melhor minigame de todos Meu mano A famosa hora rasteira Meu mano A gente vai ter que pular aqui da hora Mano, a gente não pode encostar aqui No ponteiro do relógio Mano, ó Eu sou o Mario Bros E tô junto aqui com o Luigi Meu mano Caraca, meu mano É o famoso reloginho Né meu mano O famoso reloginho Eita mano, agora os dois Ah mano Aí trollou Galera Que isso mano Pra mim era só um ponteiro Que mexia Beleza hein mano Bora de novo Bora de novo Bora de novo mano Gostei hein mano Gostei O melhor minigame Pra mim até agora Foi esse aqui mano Ora rasteira O famoso foguinho Rasteira né meu mano Mas vambora Vambora Ó, já pulamos um aqui já Tranquilo Vamos pular mais um Belezinha Já foi mais um relógio ali Meu mano Belezinha Já foi mais um Eu sou de vermelho hein galerinha Eu sou o Mario Bros Aqui hein galera Vambora Ó, tá vindo hein Eita meu mano Agora tá ficando mais difícil Beleza Já pulamos aqui de novo Pulamos aqui de novo Beleza mano Pulamos de novo Ah, até que é fácil Esse minigame aqui mano Olha que eu tô jogando Todos os minigames No modo mestre mano Pra ficar mais legal né mano Pulamos de novo Pulamos de novo Eita mano Quem vai ganhar isso aqui galerinha Mario Bros Ou Luigi mano Já comenta minha tropa Vambora hein Que isso aí mano Tá muito disputado E parece que Tipo, não tem tempo não hein mano Vamos ficar aqui até Até alguém perder Vambora Eu sou o de vermelho hein mano O Mario Bros Contra o de verde Né mano Luigi Caraca Tá muito fácil mano Bora, 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 bora Já pulamos aqui 21 vezes hein mano Já pulamos aqui Agora 22 vezes 23 É isso mano Vambora Nossa Tá muito rápido Agora é pra desempatar Mesmo meu mano Agora é pra fazer Alguém perder Ah Perdi Logo no finalzinho ali Minha tropa Que isso aí mano Nós conseguimos pular 25 vezes meu mano Que isso aí mano Sacanagem Gostei, gostei Bora pra mais um minigame Aí galerinha Galerinha Agora a gente vai jogar O famoso Hockey no gelo Meu mano Que vocês já estão ligados O que que é Que a gente vai ter que jogar ali Meio que um futebol Só que com os bastões ali Né meu mano Daquele jeito Meu mano E o objetivo A gente tá fazendo gol Eita mano Já tomei um gol ali Caraca Sacanagem O meu time é eu Isso é eu e o Luigi Contra a princesa lá E o Yoshi mano Bora, 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 bora Vamos nessa Vamos nessa Vamos nessa O da hora é que no hockey Não tem fora Né meu mano Não tem fora aqui no jogo Aí é mais da hora ainda Toca, toca, toca Luigi, toca Caraca O Luigi não tocou O ruim Que a gente só é um personagem A gente não pode trocar Não deixa eu ver se pode trocar não Não pode trocar não Caraca Bora, 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 bora Deixa eu ver se eu vou conseguir tirar Caraca Meu mano Olha o goleirão ali Meu mano Eita mano Toca, 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 toca Ah Cadê Aí Beleza Caraca hein galerinha Quase meu mano Quase mano Vamos nessa mano O hockey no gelo Daquele gelo Insanidade Meu mano Já vai tocando Olha ali, olha ali, olha ali Que isso mano Sacanagem mano Bora de novo Bora de novo Acho que é de 3 hein mano É melhor de 3 hein Ih, já acabou Caraca O Yoshi acabou ganhando Um time adversário Sacanagem Mas bora pra mais um minigame Galera Vamos nessa Agora a gente vai jogar Jogando aí um minigame De goleiro Meu mano Eu vou ser o Mario Bros E vou ter que estar defendendo aí Meu mano Vamos nessa Vou ter que ficar no gol Eita meu mano Calma aí Parece que ninguém acertou Até agora não Meu mano Ah Sacanagem Mas também Meio que roubado Que os 3 chutam ao mesmo tempo Não tem nem como Mas de boa Olha pra gente pular também Aí é mais fácil Calma Uma eu catei Catei uma Vem, vem, vem Catei mais uma Não conseguiu chutar pra fora Eita mano Vamos ver quanto A gente conseguiu Tá defendendo aí Eita mano O time de lá ganhou Também os 3 chutando Ao mesmo tempo Não tem nem como Minha galerinha Mas bora aí Mais um minigame Daquele jeito Dessa vez agora Enado no espaço A gente não vai estar Podendo encostar aí Nas rochas E sou eu Contra o Luigi Novamente Sou aqui O que está na tela De cima Vamos embora Eita mano Aí trollou Ah pelo menos Não morri ainda Tranquilo Bora Bora Caraca Quanto mais a gente bate Mais pra trás A gente fica Sacanagem Caraca Calma aí Calma aí Ah Essa aqui Essa aqui Tá meio roubadinha Também mano Ixi Vai dar ruim 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 Passa mais uma Eita mano Também é bem roubadinha Essa faz aqui De nada No espaço Meu mano Que isso O Luigi Já caiu Mas bora então Pra mais um minigame Aí galera Mais um minigame Dessa vez o minigame Da vez É o chuva pesada A gente tem que estar Coletando aí O máximo possível De moedas Mas a gente não pode Estar pegando aí Os martelos Né meu mano Porque senão Vai dar ruim Meu mano É meio que martelo São os martelos mesmo Que a gente não pode coletar A gente tem que pegar Só a moeda Mano Eita caraca Mano Bora Bora Até agora Estou pegando Bastante moeda já Tem que correr pra caramba Tem que sair Que nem louco Galerinha Vambora Bora 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 Até agora Eu já consegui Umas 15 moedas Já Eita Caí pra fora Mano Sacanagem Mano Perdi isso aqui Só porque eu caí pra fora Mas jogando no modo mestre Mano Também fica muito difícil Mas então galerinha Foi esse o vídeo de hoje Se você gostou De todos os minigames Compartilha Pra todos os seus amigos Se inscreve no canal Deixa o like Compartilha E fui meu mano Valeu Ainda bem Até um outro dia Tchau Tchau